Bora então né? Olá amigos, bora! Tá feia a coisa aqui gente, quantos dias sem cortar o cabelo amor? Quase dois meses aí sem cortar o cabelo. A última vez foi onde? Na Tailândia. Na Tailândia, dois meses atrás mais ou menos. Bora ali para o centro de Alcobaça procurar um barbeiro porque vamos iniciar agora aí a nossa procura de trabalho e para procurar trabalho tem que estar em boa aparência, né? Exatamente, tem que estar bonito, né? Tem que estar bonito, senão ninguém quer contratar, como é que pode? E a gente está saindo daqui, minha amiga emprestou o carro, que é, ela e o Rodrigo deixaram a gente pegar o carro para ir ali, falaram pode ir, pode passear, pode fazer o que vocês quiserem. Então, o carrinho deles aqui é uma belezinha também. E bora, né? Olha que lugar lindo, gente. Só a natureza. E é muito pertinho aqui do mosteiro, gente, que é o centro de Alcobaça, né? E olha que bonito. A gente já vai descer para mostrar para vocês. Mas se a gente consegue estacionar aqui, né, amor? E olha que bonito. Galera, encontrei aqui um barbeiro indiano, né, amor? Indiano, gente. Ele saiu da Índia para cortar com o indiano em Portugal. Acho que ele gostou muito. 5 reais o corte, 5 euros, quer dizer, e 3 euros a barba, gente. É bem barato, né, para Portugal. Em comparação a Porto, você pagava o quê? 20? 20, combo. Lógico que era salão assim gourmet, né, com os brasileiros e tal. Mas esse cara também é muito bom. Mas, gente, aqui não encontrei nenhum salão, assim, de barbearia brasileira. A não ser que as outras que estejam fechadas. Mas, assim, é bem difícil para competir com essa galera. Porque, realmente, 5 euros o corte. Assim, eu até ia numa que, sim, estava mais conceituada. Porém, estava fechado, gente. Então, a gente vai no que está aberto, né? Sim, e eu me surpreendi pelo preço. Eu achei que ele fez bem o cabelo e a barba. Então, achei legal. Galera, eu queria fazer uma correção. No vídeo passado eu disse que Alcobaça tinha 18 mil habitantes. Mas eu vi errado. Peço desculpa aí para quem mora em Alcobaça. Mas, na realidade, aqui é 18 mil habitantes no perímetro urbano e 55 mil habitantes ao todo, né? Porque é uma zona aí, bastante zona rural aqui, né? Por ser interiorzão, né, amor? É verdade. O pessoal mora aí espalhado, né? É muito grande também. A gente pensa que é pequeno, mas não é tanto, não. É, e é uma cidade bem turística. Apesar de ser do interior, os mosteiros aqui são uma das coisas mais famosas aqui de Portugal, viu? É, a gente já viu excursão, né? Pessoal falando espanhol, então vem muita gente de fora. Muito legal. É isso, gente. Vamos tentar fazer um vídeo específico para vocês de um tour aqui em Alcobaça. Mas hoje, né, tiramos o dia aí porque a gente precisa resolver algumas coisas à frente, né, antes de começar a fazer tour, né? Sim, vamos mostrar tudo para vocês. E, gente, já estamos aí na procura do emprego, né? A gente também vai mostrar com detalhes para vocês. E, olha, ainda não vou soltar spoiler, mas a gente só tem dois dias aqui em Portugal, meu. E já temos até entrevista. É, gente, vou dar umas dicas aí para vocês aí de como conseguir emprego rápido aqui em Portugal. E vai ficar para um próximo vídeo também. Nesse vídeo eu estava pensando mais em falar com vocês sobre a relação de dinheiro, né? Na primeira vez que a gente veio para Portugal, a gente não veio com muito dinheiro, né? A gente fez até os nossos planejamentos, mas chega na hora, as coisas não dão certo, a gente acabou vindo com pouco dinheiro da primeira vez. Tem um vídeo aqui no canal contando a nossa história, né? E como a gente veio com pouca grana, né, amor? Pouquíssimo dinheiro, gente, que a gente veio da primeira vez e agora também. Então, assim... Mas a gente já falou da primeira vez que a gente não indica isso, que não é o certo, porque o que deu certo para a gente pode não dar certo para você. E dessa vez a gente veio também, mas porque nós temos network agora, né? Sim, é uma palavra que para você hoje em dia aí na sua cidade é uma palavra que talvez não faça tanto sentido, mas quando você vai para uma outra cidade, vai morar em um outro país, essa é a palavra mais importante, porque você está começando do zero. Então você precisa criar laços com as outras pessoas, criar o network, né, conversar, fazer amizade. Manda mensagem para a gente, né? Eu e a Ingrid somos novos aqui em Portugal, mas a gente já ajudou muita gente a arrumar trabalho, arrumar a casa. Assim, não garantimos nada, a gente passa informação para vocês do que a gente sabe, mas a gente conseguiu arrumar bastante trabalho para as pessoas, né? É, a gente chegou e mesmo a gente tendo as nossas correrias, a gente tirava tempo para ajudar as pessoas e de forma gratuita, tá? A gente chegou assim, sempre deixar claro que a gente ajuda assim o que a gente pode de graça. É lógico, quando a gente estava trabalhando era um pouquinho mais difícil ter tempo ali, né, de auxiliar as pessoas. Mesmo assim a gente conseguiu fazer com que as pessoas conseguissem emprego, lugares para ficar, né? Então foi muito legal e essa ajuda que a gente fez, né, logo no início do canal, essas pessoas têm tanta gratidão que hoje em dia essas pessoas já estão bem, né? Aqui já faz dois anos aí, para mais, e essas pessoas já estão bem, agora que a gente retornou, o pessoal, não, vem aqui, fica na minha casa. Sim, é. Se você quiser ficar aqui eu vou arrumar emprego e tal lugar para vocês, não sei o quê. Então é muito legal sentir isso, você faz, você ajuda, não que a gente pense em receber em troca, mas se você faz mesmo com o coração, né, a bondade. Que foi o que a gente fez, né? Volta para a gente. Sim, então, como eu disse para vocês, sim, é bastante gente preocupado com a nossa volta para Portugal, porque as casas aqui, os arrendamentos, está bem difícil, essa é a realidade. Mas a realidade mesmo é que a gente tem um network bem grande por ter ajudado muita gente e essa galera está sempre disposta a nos ajudar. E da primeira vez a gente veio com 1.200 euros para o casal. É muito pouco, na realidade. Pouquíssimo. Só que a gente foi esforçado, né, pessoal, a gente não ficou nenhum dia sem procurar emprego. O Thiago conseguiu com 12 dias de Portugal, ele conseguiu o emprego dele, que foi o primeiro e o único que ele ficou. Eu consegui depois também, acho que de duas semanas, já não me lembro, mas não foi o emprego que eu fiquei para sempre, né? Uns dois anos eu mudei de emprego várias vezes, mas o importante é estar trabalhando. Não tem importância se você trocar de emprego. Aqui em Portugal é assim, você não é obrigado também se você não gostar. Então, mas eu fiquei trabalhando esses dois anos todos, né? E tem até vídeos sobre isso. Teve uma época que eu trabalhei em dois empregos. Então, foi assim, gente. A gente veio com pouco dinheiro, mas já procuramos emprego na mesma semana e deu certo, né? Foi o nosso esforço e também Deus que nos ajudou. Encontramos o quarto aí porque fomos muito insistentes. Ligávamos para todos os quartos que a gente via, né, amor? Todos. E com dois dias a gente veio para um rosto e com dois dias a gente já conseguiu o quarto. E depois de meses a gente pesquisou bastante e conseguiu o nosso apêzinho, né? Então, assim, tudo eu acho que é um pouco do seu esforço também. Se você ficar parado, você não vai achar emprego, lógico. Se você não ligar, não conversar, você não vai conseguir casa, né? Quarto. Então, aqui funciona muito assim. Funciona com o seu esforço. E dessa vez a mesma coisa, né? Viemos agora sem dinheiro nenhum. Não vou nem falar valores para vocês. Que é para não dar... Que é para não dar ideia. Para o maluco fazer igual. Mas a gente veio mesmo praticamente com o dinheiro da passagem. Retornando aí no nosso mochilão. Isso porque eu tinha confiança, né? Que ia dar tudo certo. Porque a gente veio praticamente, né? Com lugar para ficar já. Minha amiga e tal. E também emprego não tinha nada certo. Mas a gente já sabia mais ou menos ali um ou outro que podia... Que é a indicação. Então, agora vai novamente do nosso esforço. De ir, né? Levantar cedo, ir atrás, né amor? E conseguir tudo de novo. Pessoal, roupa, a gente... Vou falar aqui a verdade mesmo. A gente se desfez de tudo. Eu doei. Porque eu não ia. Eu não sabia quanto tempo ia durar o mochilão. Se a gente ia para o Brasil, se ia voltar. Que não era a nossa meta voltar tão cedo assim para Portugal. Mas aconteceu. Então, agora nem roupa eu tenho. Entendeu? Começa tudo de novo. É a doação do povo. Minha amiga já doou. Que é uma roupa para mim. E tudo mais. Até a gente voltar a trabalhar. E conseguir o nosso primeiro ordenado. Né amor? Sim. E é isso. Eu acho que é tudo mesmo do seu esforço. Da sua vontade. É começar do zero novamente. E a gente vai. A gente fez acontecer a primeira vez. E vai fazer acontecer agora de novo. E é isso que a gente queria falar para vocês. Que na base do esforço. É possível conquistar as coisas em Portugal. Mas é isso gente. Deu muito certo da primeira vez. Graças a Deus. E a gente conseguiu com que as coisas fossem se encaixando. Por mais que a gente estivesse na dificuldade. A gente conseguiu encaixar certinho as coisas. E por isso que a gente deu certo. Durante esses dois anos em Portugal. E agora esse retorno aí. Com muito menos dinheiro. É tudo graças ao que eu disse a vocês. O network gente. Sem isso. Você não vive em lado nenhum. Né amor? É isso pessoal. A gente não indica. Se você está vindo agora. Você não conhece ninguém. Você não conhece nada. Como funciona. É sempre bom vir com dinheiro. É sempre bom vir com uma reservinha. Que as coisas já não estão mais como era. É quando eu e o Thiago chegamos. Então a gente não indica isso não. Mas se você é uma pessoa batalhadora. Guerreira. Que você vai trabalhar de qualquer coisa. E tudo mais. Vai dar certo para você né. E se você é esforçado. Deus vai te ajudar mesmo. Porque a pessoa esforçada. Ela consegue. Não adianta. É isso. Entra no quesito trabalho também. Que vai ficar para os próximos vídeos. Mas tem muita gente que gosta de escolher né. O trabalho. E é uma das coisas que eu não fiz no começo. E que me ajudou muito. Mesmo com pouca grana. É. Não escolher trabalho. Foi o que nos ajudou né amor. Foi. De primeira. Eu até posso dizer que depois escolhi um pouco. De primeira. Tive que aceitar o que tinha. E depois sim. Você consegue uma experiência. Sim. Não tem problema nenhum. Se você está bem. Conseguir. E quiser trocar de emprego. Quiser escolher né. Mas vai mesmo de você. Se você acha que você tem capacidade né amor. É isso gente. Se vocês não tiver o que a gente está fazendo agora. Network. Ou alguém aqui em Portugal. Para te ajudar. Não venham com pouca grana. Aaaaaaah. Aaaaaah. Acho que ela vai ser a atriz. Vai. Vai. Manda beijinho. Manda beijinho. Estava com mau humor. Manda beijinho. Aqui na câmera. Manda beijinho. Manda beijo. Dorme, dorme, dorme Nossa, que é triste Pessoal, estamos sem água Triste dia que vamos ficar sem tomar banho Não é, dona Ingrid? Vai ficar sem tomar banho hoje Ai, que triste, não Posso dizer desse dia que tenho que ficar sem tomar banho No frio, né? Pra quem ficou aí, nos dias atrás, quatro dias sem tomar banho Não, né? Não, mas é isso, gente A Maiara disse que é a primeira vez que acontece também Então, nós estamos aí na Pindaíba Pindaíba Bom, gente, vale lembrar que a gente não está recomendando vocês a fazerem isso Muito pelo contrário A gente tenta ajudar vocês ao máximo E uma delas é que, pessoal A gente não vai ficar repetindo isso em todos os vídeos Mas a gente tem um Telegram, um grupo Lá tem um ebook 100% gratuito Com todas as informações que muita gente cobra Pra poder passar essas informações pra vocês e pra ajudar Então, entra lá no grupo do Telegram Baixa esse ebook 100% de graça E é isso, gente Vamos ficar por aqui Esse dia foi mais ou menos assim Comemos Fizemos pouquinhas coisas Porque a gente também está descansando ainda Estamos cansados Falando de chegar Estamos resolvendo Mas acho que o próximo vídeo já é bem legal Falando sobre emprego